Fala filhos! Together! Então tá bom, é o seguinte, 3.200 likes, vamos nessa então, 3.000 likes nesse aqui também, gostei desse esquema, mais um vídeo pra vocês. Só que esse vídeo na verdade, eu vou responder alguns comentários que realmente, eu vi o vídeo diversas vezes, eu até antes de colocar aqui no canal, eu vejo a edição também, e eu não entendi onde eu errei, tá? Tá? 95% do pessoal entendeu, eu fico muito feliz, então esses 95% vão dar risada e vão aprender algumas coisinhas a mais aí, do porquê a minha opinião em relação àquela moto. E esses 5% eu vou tentar ajudar mais uma vez aí, se não der certo, infelizmente aí, são casos sem cura, tá? Então tem que procurar profissionais especializados. No vídeo eu coloquei assim, ó, CB225219 ou o Phaser 250219? Qual eu prefiro? Então se qual eu prefiro? E eu falei no vídeo que eu estou dando a minha opinião, logo, é o que eu gosto. E opiniões podem ser diferentes, a sua opinião pode ser diferente, na minha, em vista, tanto é que eu dei alguns jeitos de usar a motocicleta, que uma vai agradar mais, que outra vai agradar menos, coloquei pontos positivos e negativos nas duas motos, então assim, eu não entendia onde foi. E aí no final eu falei, pô, eu peguei aliás, se eu estou falando de um vídeo que é o qual eu prefiro, é que vocês estão acostumados com muita coisa do YouTube que assim, fica tudo no ar, é título fake e o cara não dá resposta, né? Porque assim, eu, quando eu vou lá, inclusive, eu ouvi dizer que eu sou um cara rígido, que eu sou um cara que fala do que eu não gostei, diferente de muitos, eu escuto isso. E aliás, é por isso que eu estou lá, porque quando eu falo, eu falo as verdades. Se eu não gostei, eu não gostei. Se eu gostei, eu gostei. E não existe nenhuma coisa no mundo que vai ser sempre 100% animal. Não existe. Nem o que você mais gosta ainda, vai ter uma hora que vai ser alguma coisa que não vai te agradar. Então, é isso que vocês têm que entender. Então assim, vocês não estão acostumados com opinião, eu sinto muito. Eu vou sempre dar a minha opinião, gosto emocionado. Porque se for para me basear, vocês já viram, desculpa, mais um adendo aqui. Vamos lá. Você já viram algum comparativo que eu fiz, que eu me baseei por outro vídeo ou porque um cara falou? Não. Sempre que eu faço comparativo de moto, é pelo que eu vivenciei e se eu tive experiência. Se eu não tive, eu não falo nada. Porque para eu ler o Google aqui e te falar, eu não preciso fazer isso. Você mesmo consulta e vai lá. Então, se eu vou falar meu vídeo com base no vídeo de ciclona de fulano, eu não preciso fazer o vídeo. Aí eu mudo o título, eu coloco o React e fico aqui assim. Então, puxa, eu concordo mesmo com o que ele falou. Não, realmente ali, então é React. Vocês não estão querendo minha opinião, vocês estão querendo o vídeo React. Ou porque você gostou daquela moto, eu tenho que gostar porque você gostou também. Não. Eu vou gostar do que eu gosto. E assim, aí eu falei que eu prefiro a Yamaha. Aí os caras, é, é amarreiro. Se eu falasse que eu preferisse a Honda, eu sou rondeiro. E é engraçado, eu estou falando de Yamaha e Honda, eu tenho uma Kawasaki e uma KTM aqui em casa. Então, quer dizer, puta loucura, né? E amanhã eu vou comprar uma morca que eu quiser. Então, a minha opinião, senhoras, é sempre com base naquilo que eu acredito, naquilo que foi bom pra mim. Quem sou eu? Eu sou um cara verdadeiro aqui, não tenho medo de nada, minha cara tá à tapa, trabalhador, honesto, só coisas boas, força, honra, sempre no meu lema, acabou. Então, essa é a opinião de um cara que existe. Se você tem essas características, legal, se você vai ser compatível comigo ou não, e se não, não. Então, assim, parem de, tipo, ah, o vídeo do Ciclano, o vídeo do Beltran, eu estou fazendo em cima do que eu vivenciei, acabou. Porque se não, se for assim, você também é aquele cara que se troca, né? Porque tem que tomar cuidado com isso, viu, filho? Até uma dica pra você é o seguinte, você que se preocupa muito com o mundo, né? Você imagina, você é um cara que se troca e pergunta pra sete pessoas se ficou bom, né? Vai comprar a moto, pergunta pra 20 amigos se é aquela moto que você precisa, né? Se você se baseia com base de dados, não, porque no dinamômetro, aquela moto fez isso, então logo ela é melhor. Legal, então num vídeo, num livro de sexo que você lê, aí as mulheres têm orgasmo em 10 minutos, que é em cima de um núcleo, que foi pego várias mulheres, né? Aí elas têm em 10 minutos. Aí se sua mulher gozar em 5 com você, pô, você tá errado, hein? Cuidado, ela tem problema, você tem problema, tá todo mundo louco, porque no livro ali tem que ser em 10 minutos, porque todas as mulheres são 10 minutos. Não, caralho! É igual, tipo, quando eu pego posicionamento, quando eu pego o dedo do freio do manete, não, porque tem que ser assim, tem que ser... É cagar a teoria onde não precisa, velho. Eu, nos cursos que eu tô dando, eu li lá que uma moto em 60 km por hora, ela precisa de 15 metros pra frenar completamente ao zero. Eu nunca precisei de 15 metros. Tem um vídeo aí no YouTube com isso. Então, assim, eu sou fora da regra, então... Não, eu consigo, mas o que eles fazem, senhores? Eles pegam um núcleo de pessoas, diversos perfis, sendo piloto profissional, amador, o cara que nunca pilotou, e dentro desse conjunto, existe um número pra você. É assim que sai um setup de moto, com a mola, de pré-carga traseira. É assim que sai um... Não tem como eles fazerem uma moto específica pra você. É no meio de um bolo. E nesse meio de um bolo, sempre tem um cara que sobressai, tem um cara que não sabe... E acabou. Isso é o mundo. Então, isso você precisa entender. Então, porra, vamos lá. Teve um cara que colocou assim, que eu gostei. O Gabriel Alves falou assim... Pô, fico besta com as montadoras, porque motos super caras e não tem indicador de marcha. E... Opa, subiu. Desculpa, Gabriel. É que eu comi uma torta holandesa agora com... Sendo que a Yamaha Crosser, por exemplo, 150... É uma moto barata e vem com um indicador de marchas. E aí, eu também concordo com você. Eu acho que indicador de marcha, como eu falei no vídeo, é essencial pra qualquer moto. Porque tem gente que começa a andar ontem e não entende câmbio sequencial de moto, tem dificuldade, uma redução. É importante pra ele ver que ele reduziu o 3 marchas e tava lá número 2, que ele tava em 5º e foi pra 2º. Vocês estão falando do comparativo que foi feito na pista. Pô, se é em pista, pista mais ainda você usa marcha e RPM, você não usa velocímetro. Então, assim, é essencial que você tenha na moto marcador de marcha e RPM. Por quê? Amanhã você mudou uma coroa, mudou alguma coisa, você já vai... Não tem como ser numa frenagem forte, onde você marca a curva 1, 2ª marcha, curva 2, 3ª marcha e tal, você ficar vendo se o RPM, que pelo número de rotação vai ser o número... Em 5.000 você sabe que você vai estar em 2ª marcha. Pô, não tem... Meu, esse tempo que você vai demorar fazer essa conta aqui dentro, já perdeu a frenagem, já passou reta. Então, assim, marcador de marcha, RPM, marcador de combustível é importante, é fundamental. Quer dizer que, então, eu tenho que agora ficar fazendo conta. Então, eu coloco o completo lá, vejo quanto andou até a reserva, andou 140 quilômetros. Ou, então, eu tenho 140 quilômetros. Legal. Você colocou uma gasolina podre, ela andou 100. Entrou na reserva antes, você fez a conta com 140, você se fodeu. Não é melhor ter um marcadorzinho? Não é melhor ter um marcador de marcha? Porra, desculpa. Eu tenho aqui um computador, que ele me ajuda no i7zinho aqui, com a GeForce. Mas para edição de vídeo mais nervosa, esse computador já não serve. Ele entrar na internet, entra. Um 386 também entra na internet. Então, logo, eu não preciso mais trocar de computador, porque já que eu tenho outro meio na internet, então, fica assim. Então, assim, não tem nexo. Tem que ter marcador de marcha. Nós estamos em 2018. Nós não estamos em 1998. É um item que eu sinto falta. Inclusive, nas motos que eu não tenho, eu vou ser obrigado a colocar um marcador de marcha. Então, essa é uma coisa que me chama a atenção em panão. Marcador de marcha. Marcador de marcha. RPM, combustível. Velocidade, para mim, desculpa. Eu só uso para não tomar multa. Essa é a verdade. Vamos lá. Outro ponto que foi citado aqui é porque teve um brother que falou assim, não, quando você aprender a andar de moto, você não vai precisar usar indicador de marcha. E isso não faz sentido nenhum. Mas tudo bem. Mas é a opinião dele. Bom, aí falaram assim, pô, você não falou de manutenção. Então, senhores, realmente, eu não falei de manutenção, que é assim como o preço da moto também que eu não coloquei. Eu não falei porque eu não... a gente sabe que existe a questão tombo, mas a gente não quer cair. Então, esse é o primeiro ponto. Então, eu não liguei nas concessionárias para fazer uma relação de peça de quanto custa. Então, eu não sei qual que é mais cara ou não. Tudo depende. Agora, vai cair com uma lateral ali, já é caro. Eu não sei quanto custa fez. Então, eu não posso falar de manutenção de peça, porque eu estou avaliando a moto. E a moto que eu peguei, ela está andando, não caiu, não quebrou. Então, logo, essa é a minha avaliação. Se ela cair e quebrou, a gente faz um outro vídeo. Derruba as duas no chão, e aí faz um quanto custa aqui para arrumar e quanto custa aqui para arrumar. Na verdade, a gente está avaliando a moto andando, não caindo. Muito bem. Revenda. Outro ponto fundamental. Falei no... Não, acho que eu não falei no vídeo. Isso foi uma coisa que eu já falei em Derruba as respondes. Nesse vídeo eu não falei, mas falei em Derruba as respondes, vou reforçar nesse aqui também. Cara, sempre procure uma moto que tem uma concessionária perto de você. Isso vai te ajudar muito. Se você gostou da Yamaha e só tem Honda onde você mora, vai de Honda. Se você gostou de Honda, mas só tem Yamaha, vai de Yamaha. Aí é o seguinte, aí tem gente que gosta mais da Yamaha, tem gente que gosta mais da Honda, aí começaram a falar do vídeo, da avaliação das duas rodas, que é um vídeo show de bola. E que uma das coisas que acho que vocês não percebem, que é real e eu sou prova de vídeo, é o seguinte. Primeira coisa, quando eu falei das duas aqui, pneu, twister com rosto 2, phaser com esporte demo. Temos um pneu radial aqui, um diagonal, que é radial. Radial é sempre muito mais luxo do que um diagonal. Sempre. Então assim, se eu pegar um ZR então, que é um esportivo radial, exemplo super Corsa, já vai dar um pau no rosto 2. Mas é muito pneu para pouca moto, não precisa. Então o rosto 2 dá conta, o rosto 3 dá conta. E eles são muito superiores a um esporte demo. Então o pneu faz diferença. Então toda vez eu bato o técnico em pneu, use um pneu bom e tal, porque é a mesma coisa que você preste ele, correr com um democrata, um sapato, um ferracino, sei lá, um CMS, um S-Coast que você gosta, e correr com o Asics, com o Mizuno, com o Nike, enfim, com um tênis de corrida. Por mais que seja profissional, o tênis vai te ajudar. O sapato, o pneu te ajuda. Entendeu? Por isso que eu falo, você está de 600, não dá para andar de rosto 2 na pista de 600. Entendeu? Só que vocês estão falando de um negócio de pista, sendo que são modos de street. Então quando eu estou avaliando aqui, eu andei com as duas na rua e na estrada. Então para mim, essa comparação, eu não fui para a pista, mesmo porque, falando em pista, já que o comparativo foi pista, quando eu cheguei na KTM e falei assim, pô, traz a RC390, o cara vai lá lá, ele falou, meu, os caras falaram, mas o público é muito pequeno que vai querer a RC390, porque o maior público está no urbano. Entendeu? E na Fazer, de verdade, até hoje, em todos os cursos que eu fiz, em um ano de track day já, eu tive três alunos com o Fazer 250, sendo que o resto é tudo esportivo e naked. Então assim, faz 3% de todas as Fazer que venderam, é nada. Então é difícil o cara ir de Fazer, ou mesmo se você colocar, é difícil, não dá 1% do que vende para a urbana. Então, a avaliação em pista é uma coisa meio que, não é o que eu ouvi da KTM. Não, a gente não traz a RC porque não vai ter público. A MT-03 vende muito mais que a R3. Você vê a R3 correndo, mas a massa de MT-03 é muito maior, que é urbano. Então não adianta eu pegar e falar de pista numa 250, porque o cara que não quer ir para a pista, o cara não quer com 250, o cara quer ir de 600 e mil. Entendeu? Então, essa moto é para você trabalhar, para você viajar aqui. Então, por isso que o comparativo em pista para mim não fez sentido, e na rua faz sentido. E sair do farol e parar aqui em 60 metros, que você só tem farol aqui, ombar de radar, cara, desculpa, não está fazendo diferença nenhuma. É isso que eu estou falando. E é isso que vocês, o 5% não enxerga, entendeu? Só que assim, quando o cara que eu falo em pneu toda hora, o que eles falaram aqui? Eu vou deixar o vídeo aqui, o vídeo aqui. Espera aí. Eu vou... 3 segundos no tempo de volta. 3 segundos no tempo de volta. A Twister foi mais rápida 3 segundos que a fez. Beleza. A conta que a Twister foi mais rápida, isso é muita diferença. Só que, acho que, muito desse tempo, não veio mudar a ciclística, tanto do motor, lógico, o motor veio um pouco, saída de curva, ela enche, ganhou mais velocidade. Eu falei que a Twister, lá no final, lá em cima que vai pegar a estrada, é mais legal que a fez. Eu não falei? Então pronto. Agora vamos aqui. Mas o pneu, você também sentiu o pneu? Totalmente diferente. Ele falou, não é conjunto mais ciclístico, o motor ficou um pouco mais... Mas pneu. Então, 3 segundos é pneu. E pneu faz diferença. Quando eu andei com a Duke em Interlagos, eu estava com Power RS. Aí furou, quem me acompanha no Instagram viu que entrou um pego no meu pneu. Eu tinha um super costa dianteiro da Z, estava meio justo de grana. Peguei um traseiro, 160, coloquei na Duke. Beleza. Eu estava virando 2 e 4 com a Duke. Eu virei 2 e 2 em Interlagos. Sendo que é uma pista de alta reta, que a minha monocilina não é de reta, é de miolo. E eu tirei 2 segundos com o pneu em Interlagos. Por que o pneu me deu 2 segundos? Porque o pneu me deu mais segurança na frenagem, o pneu me segurou mais a moto no chão, eu conseguia acelerar com tudo sem medo, ela não fazia absolutamente nada. Se colocasse um pneu Rosso 2 aqui na Feisa, a história seria outra. Mesmo porque em Tuiuti, eu não coloco o Quinta na Duke. Então, não dá tempo de encher a Quinta. Então assim, o pneu dá diferença. É o que eu estou falando de novo, o pneu faz diferença. Então aqui, o que eles estão falando é pneu. porque a aceleração de 0 a 100, tá aqui de novo aqui. Os dois que tem na Twister, é muito mais esportivo. Olha lá. Ele dá uma segurança muito maior para você entrar nas curvas, mais lançado que o tempo dessa daqui. Eu percebi isso na volta rápida, a velocidade que a gente entra na curva, isso não é tanto a motocicleta, não é conjunto, é confiança do pneu. Será que só eu ouvi isso? Vocês ouviram isso também, que vocês viram esse vídeo? Porque parece que eu estou com audição e vocês são surdos, né? Os 5%, tá? Mas porra, está claro aqui que é o pneu. Tanto é que a aceleração aqui das duas, que eles colocam, deixa eu achar aqui, de 0 a 100 a Phaser, 11,86 segundos, e de 0 a 100 a Twister, 11,19 segundos. Quer dizer, foi 70 milésimo aqui, milissegundos, mas a porra é, né? É tipo, não sei, a câmera se bobear, a câmera não pega. Aqui o que eles estão falando, eles sentiram na pista, e é real, é real, o pneu permitiu, o resultado, eu não estou botando em prova os resultados que eles fizeram, eles sentiram isso mesmo, mas essa diferença é o que eu falo de pneu. Por que eu escolhi a Phaser, e não a Twister, beleza? Tá, por que? Primeira coisa, quando eu pego a moto, eu já faço mudanças na hora. O que eu ia fazer? Já ia colocar um flexível de freio, de cara, qualquer uma das duas, de cara, mas estou falando da Phaser. Na Phaser, o custo da suspensão traseira é 120 milímetros, o da Twister é 108, logo eu tenho muito mais custo aqui, beleza? Só que você não se atentou que aqui na Twister, você não tem regulagem de pré-carga, é aquilo que é e pronto, aqui eu tenho regulagem de pré-carga, então se eu sou um cara que eu vou usar esportivamente a moto, vou querer ir para a pista, que eu gosto de fazer uns cartódromos e tal, a Phaser de amortecedor traseiro vai me dar mais setup que é a Honda, então para mim eu prefiro ser amortecedor que tem pré-carga, não é porque a Twister ganhou no teste que eu não vou gostar da Phaser, caraco, é outro para mim, por quê? 41 milímetros de diâmetro é muito melhor que 37, se eu trabalhar do jeito que eu quero a moto, a Phaser vai me dar mais opções que a Twister, eu vou lá na Phaser, trabalho os olhosinhos, tiro um dente da relação, deixo ela mais longuinha, roço 2, lá, 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 faço um chiquitinho nela, tá boneco, pau, então quando eu dei os detalhes, é porque a moto me agradou mais, em questões que eu reparei mais, é só isso, mas eu não estou desmerecendo outra moto, é isso que vocês não entendem, Tanto é que eu falei, meu, você quer uma moto confortável, pô, vai pegar a longa estrada aí, quer uma sexta marcha, quer mais autonomia no tanque, ela copia mais confortável a suspensão, vai de Twister, porra, sem erro, e quando eu dou a minha opinião, é porque é o que eu senti, acabou, Entenda, eu não estou colocando em questão, os pilotos das duas rodas, pelo contrário, aliás, eu gosto do Leandro Mello, que eu fiz três cursos com ele, e nunca me esqueço de onde eu vim, e sempre agradeço ele, só que eu não sou o Leandro Mello, eu sou o Dorval Careca, e as pessoas que fazem cursos comigo, eu ensino da minha forma, falo que inclusive, eles são os melhores professores deles, mas se eles souberem a teoria, como deve ser aplicada, ótimo para fazer na prática, mas cada um desenvolve de um jeito também, o posicionamento, tudo, porque tem tudo biotipo, tem a moto em si, um está de naked, já estou de esportiva, como é que eu posso exigir para o cara, trazer mais o tronco, se ele está de naked, e eu estou de esportiva, entende, então é um trabalho, você tem que saber, você tem que saber o modular, então assim, não sai todo mundo pilotando igual a mim, mesmo, sai, com conceito formado, pilotando muito melhor do que já tinha, outros vão ficar até melhor que eu, mas no pilotagem dele, e amanhã se eles deram uma aula, vai ser, como eles aprenderam comigo, mas no que eles formaram, porque vai ter uma outra formação aqui, para um próximo, e esse próximo vai absorver isso, e vai formar e aplicar do jeito que ele precisa, e assim sucessivamente, isso é o mundo, porque se o mundo fosse da mesma opinião, e das mesmas coisas, maravilha, a gente não tinha tanta, não ia ter tanta coisa, e esse mundo meu ideal não existe, porque as opiniões são diferentes, as criações são diferentes, e vice-versa, entendeu filhos, então é isso aí, então de novo, eu escolhi a Faser, porque eu olho a moto, muito mais do que ela está sendo apresentada, por uma coisa que eu vou fazer, então por isso eu escolhi a Faser, mas entre as duas motos, ambas são maravilhosas, quer uma motinha mais firme, urbana, Faser, quer uma moto mais macia, com um pouco de estrada, autonomia, Twister, beleza filhos, e o pneu da Twister é melhor que o da Faser, tá bom filho, é isso então, estamos chegando total, um beijo, me dá 3 mil likes nesse vídeo, porque se me der 3 mil likes nesse vídeo aqui, eu vou colocar um vídeo que vai dar um barulho, eu vou pensar ainda nesse vídeo, vai dar um barulho, mas me dá 3 mil likes aí, que aí nós vamos fazer um negócio bom, é nós total, é um beijo, então, a Vamos lá.